Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de mais uma vez desejar a vocês que a paz do nosso Deus esteja em cada coração, que vocês vivam uma vida feliz, próspera, cheia das bênçãos de Deus. Hoje eu gostaria de conversar com vocês aqui, falando a respeito de pessoas que inspiram a gente. Isso, tem pessoas que nos inspiram, nos alegram o viver, fazem bem para o nosso dia a dia. Tenho ao longo dos anos viajado, até bastante, para comercializar os livros de poesias e os livros de pensamentos que escrevo. E visito os comércios, outros tipos de lugares também que Deus vai preparando de a gente estar. Hoje eu gostaria de falar de duas pessoas aqui, não falei para elas que gravaria esse vídeo, que tocaria no nome delas, porque isso me veio agora há pouco para fazer. Mas nessa última viagem que fiz, em três dias, visitei cinco cidades. Passei, dentre elas, em Carmo do Rio Claro, que foi a primeira, aqui em Minas Gerais, e também em Alterosa. Por que estou dizendo essas duas cidades? Porque lá em Carmo do Rio Claro, eu conheci um senhor chamado Aloísio. Ele tem um comércio, uma loja de presentes, ali no centro da cidade. E ali, em Alterosa, eu conheci o Manuel. Ele é proprietário de uma farmácia, também no centro, ali da cidade, só que de Alterosa. Essas duas pessoas são fantásticas. Tive o privilégio de ficar ali com o seu Aloísio por uns dez minutinhos conversando, com o Manuel, mas ali uns por aí também. Essas duas pessoas, quando eu cheguei na loja do seu Aloísio, primeiro conversei lá com a moça, e depois é que ele chegou. Ele já chegou brincando, sorrindo, contando muita história, contando dos tempos, do passado. Falamos, então, de hoje, de ontem, falamos de futuro. Um senhor muito bem-humorado. E a gente viu que era uma pessoa de luta, de sofrimento, de batalha. Enfrentou tempos difíceis na sua vida. Mas, olha, é uma pessoa que tem um otimismo, um senso de alegria admirável. Quero deixar aqui o meu abraço ao senhor Aloísio. Espero que um dia essa mensagem chegue até ele. Lá em Alterosa, o Manuel. Sensacional. Uma pessoa que já o conhecia, a segunda vez que estive no seu estabelecimento. Meu Deus, que sorriso constante. Bem humor. O que eu quero dizer? Que o Aloísio e o Manuel, com esse seu jeito alegre, quando você olha para essas duas pessoas, quando você conversa com essas duas pessoas que representam milhares espalhadas por este mundo afora, como eles, pessoas otimistas, positivas. Mas, quando você olha para eles, você conversa com eles, você fala assim, não, essa pessoa nunca teve problema na vida. Não é possível. Mas, eles tiveram. Construíram a sua história com luta, com superação. vencendo a pobreza, as limitações que tempos atrás impunham a muitas pessoas. Hoje, a gente vive num mundo informatizado, simplificado, tudo mais rápido. E, para quem sabe trabalhar, para quem tem inteligência e sabedoria, isso vai ser uma maravilha, né? A modernidade de hoje. Essas duas pessoas, como tantas outras, não construíram a sua vida, com essa facilidade, com esse boom de informações, né? Então, o que eu quero dizer para você é que pessoas como o Manuel, como o Sr. Aloysio, eles nos inspiram. Eles nos fazem sonhar. Eles nos fazem acreditar que, realmente, tudo é possível, principalmente para nós, que já cremos em Deus. Então, tem pessoas no mundo que a gente tem que se espelhar nelas. E tem pessoas neste mundo que a gente não pode seguir um centímetro de cada passo que elas dão. só reclamam, só falam mal dos outros. Uma coisa dá errado, elas põem culpa no mundo, em tudo e em todos. Nunca elas estão erradas. Sempre apareceu alguma situação para fazer aquilo não dar certo. Agora, essas pessoas não. Elas lutam com otimismo, lutam com confiança, batalham, combatem, pelejam, e, se não deu certo, elas caem, elas conseguem se levantar, elas se reerguem com uma fé, uma coisa imensurável. Então, eu estou aqui muito feliz em fazer este vídeo, trazer essa mensagem para vocês. Olha, enfrentem as dificuldades, construam uma história digna para vocês. Não escrevam nas páginas do livro da vida de cada um coisas que não tem nexo, coisas sem sentido. Acreditem, sigam em frente, peguem esses desafios e os tenham como inspiração para a sua vida. Levem a vida com alegria, tenham um sorriso fácil. Sabe, eu me considero uma pessoa alegre, feliz, brinco muito, mas na hora que eu cheguei perto do Manuel e do seu Aloysio, olha, eu falo, puxa vida, ainda tenho que melhorar muito, ainda tenho que me soltar ainda mais. porque não adianta, triste ou alegre, o dia terá 24 horas. Não é mais, não é menos. A gente tem que perseverar, enfrentar todas as situações. Então, fico feliz, os dois são pessoas bem sucedidas. Os dois estão bem, vamos dizer assim, alicerçados lá na parte financeira. os dois estão contentes com seus negócios, tem a sua clientela, o seu Aloysio, que loja maravilhosa, uma loja mediana, não é tão grande, mas uma coisa bem arrumada, tem movimento, tem conhecimento na cidade. Fantástico, eu fiquei muito feliz. Então, eu quero dizer para você, são, é esse tipo de gente, é esse tipo de pessoa que a gente tem que ter do nosso lado e é do lado delas que a gente tem que estar, não que você vai discriminar uma pessoa, vai fazer acepção, isso a gente não pode, mas quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, quando você tem planos, quando você tem metas na sua vida, nem tudo é fácil ou tudo que é honesto na verdade é muito difícil, então quando você tem essas coisas na sua cabeça para fazer e você quer que dê certo, então é ao lado de pessoas como o Manuel e o seu Aloysio que você deve estar. Aí na sua família tem alguém assim, no meio dos seus amigos tem alguém assim. Nunca no meio de um projeto encoste em pessoas negativas, contando para elas, detalhando a elas o que você vai fazer. Podem estragar tudo do dia para a noite, mas vai ao lado de uma pessoa dessa, uma pessoa otimista, uma pessoa que vai construindo a sua história com dificuldade, mas com alegria, com perseverança, com fé, com confiança, com sonho realmente ali, vivo dentro dela, aí você vai realizar os seus também. Você pode ter certeza, todo sonho que você tiver, se você tiver aquela fé e acreditar que você tem talento, você vai chegar lá. mas essas duas pessoas, como falei, que são o espelho de muitas outras, elas nos ensinam a viver e é como elas que a gente tem que viver, viu? Com alegria, sorriso fácil, como já falei. Eu fico encantado quando vejo pessoas assim, quando me encontro com pessoas assim e quando converso com pessoas assim. voltei de Alterosa, voltei de Carmo do Rio Claro muito feliz, ainda mais animado, ainda mais disposto, porque quando me lembro de pessoas assim, eu me inspiro, eu me encho de desejo, eu me encho de ânimo, eu me encho de vontade e falo, meu Deus, o sol brilha para todos, vou aproveitar o brilho deste sol também. O sol não aparece para uns e se esconde para outros. Quando o sol naquela região entra atrás de uma nuvem, ele entra para todos. Quando ele sai por detrás, ele sai de trás daquelas nuvens e se mostra, ele se mostra para todos também. Isso é muito bonito. Então acredite, vai dar certo ou já deu certo. Depende de você, depende da sua fé, depende do teu acreditar. Se você não acredita, fica pondo empecilho demais, aí na verdade as coisas têm realmente tudo para darem errado, mas se você acredita, elas têm tudo para darem certo, porque Deus, Ele está na sua vida, Deus está com você. Que Deus ponha muitos aluísios e muitos manuels na tua vida, na minha vida, na nossa vida. e que Ele, Deus, esteja sempre presente em tudo o que você quiser fazer e for fazer. Viu? Se Deus quiser, tudo dará certo. Se Deus quiser, o amanhã será bem melhor do que o ontem. e esse hoje e esse agora, Ele se encherá de esperança para você seguir a sua caminhada com dedicação, com perseverança e acreditando que você vai, depois de tanta tempestade, depois de o teu barco balançar tanto, mas que você vai ancorar o teu barquinho lá no porto almejado. Tá? você traçou alguma coisa para a tua vida, acredita, segue em frente, já deu certo. Então, se apegue a pessoas que te inspiram a pensar positivo. Se apegue a pessoas que só de vocês conversarem com ela, você vai dizer, ô meu Deus, a vida é muito mais simples do que eu estava imaginando. Tem pessoas que elas conversam com você, elas descomplicam a vida. Elas simplificam as coisas com poucas palavras. Aí você vê que se alguma coisa não estava dando certo, não é porque o mundo está ruim, não. É você ou eu numa situação dessa que estávamos nos embaraçando nos nossos próprios passos, tropeçando nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas, nos nossos desânimos. Gente, quando eu converso com o Manuel quando vou lá, como conheci agora o seu Aloysio, eu falei, meu Deus, a vida é muito simples, a vida não é complicada, é o homem, somos nós que complicamos. Deus fez tudo tão fácil e o homem foi se complicando. Mas se a gente perceber que a vida linda como é e simples como é, a gente vai chegar, a gente vai alcançar o sucesso, teremos teremos êxito naquilo que estamos planejando. Vá em frente e acredite, você já é um vencedor. Simplifique e fique perto de quem te inspira a viver a vida com felicidade. Deus te abençoe. teremos tempo e Obrigado.